De cá, todos os internautas que têm visitado as nossas páginas, as redes sociais, vamos cantar a canção Pai e Filho, e dedicar a todos os pais e a todos os filhos a canção da Autoria de Aécio Bento, canta aí mesmo. Já escrevi histórias de amor, de corpo e de mente Mas que ficaram no passado quando o tempo passou Mas esse amor não encontrou limites pro meu coração E pensando em você me deu inspiração Pra encontrar palavras e por na canção Que falem que nós dois e do amor da gente Somos pai e filho, mas não parecemos Como dois amigos é que nós vivemos Amor com início, sem medo e sem fim Sem ver seu sorriso, ver com a minha calma Como carne e unha somos corpia Eu não vivo por você e você vive em mim Eu com você sou as belas manhãs e a luz do sol com cores Mas sem você sou passado sem ir e sem poder voar O nosso amor é uma joia rara e não há quem é leve Não há nada em mim e você não complete Deus nos fez usando a mesma maquete Somos duas vidas e uma vida a dois Somos pai e filho, mas não parecemos Como dois amigos é que nós vivemos Amor com início, sem medo e sem fim Sem ver seu sorriso, ver com a minha calma Como carne e unha somos corpia Como carne e unha somos corpia Eu não vivo por você e você vive em mim Somos pai e filho, mas não parecemos Como dois amigos é que nós vivemos Amor com início, sem medo e sem fim Sem ver seu sorriso, ver com a minha calma Como carne e unha somos corpia Eu não vivo por você e você vive em mim Amor com início, sem fim Amor com início, sem fim Obrigado.